Seu Saraiva! Dona Carolina, sempre unidos, né? Vieram comprar sapatos? Não, nós íamos comprar jaca. A Carolina quer comprar uma jaca. Você prefere de couro ou de camurça? Saraiva, não começa! Carolina, o cara já entra querendo me botar uma meia sola, cara. Meu Deus do Deus! Olha, o Saraiva gosta daquele modelinho pretinho ali. Ah, sim, eu vou providenciar o par. Sim, por favor, senti. Obrigado, com licença. Já vou tirando esse sapato aqui pra experimentar o que ele vai fazer. Pronto, aqui está o par. Certo? Pronto. Engraçado ele, não? Engraçado, não. É tolerância a zero. Vamos experimentar. Vamos experimentar esse aqui. Pronto. Olha, ficou um amor. É, então vai levar o sapato? Não, não. Eu acho que eu vou levar a caixa, sabe? Saraiva, Saraiva. Não ficou bem a caixa no meu pé? Saraiva, não começa. Podem ir pra caixa que eu vou providenciar um outro sapato. Sim, sim. Tudo bom? Tudo bem. Por favor, aqui é a fila do caixa, né? Não, não, senhora. Aqui é a fila do bondinho do pão de açúcar. Saraiva, eu tô preso. Os senhores vão pagar com o cartão de crédito? Não, senhora. Eu vou pagar com o meu cartão de visitas. É engraçado ele, não? Não é graça, não. É tolerância a zero, viu? Pergunta, idiota. Tolerância a zero. Caralho, olha. Tá aqui o cartão, meu senhor. Ah, sim. Esse cartão é do senhor? Não, senhora. É da minha vizinha. Caralho, vai. Portesia dela, sabe? Realiza, Carolina. Realiza. Eu saindo de casa e gritando pra vizinhança. Oi, pessoal! Hoje é dia de eu fazer compra. Quem é que vai me prestar o cartão de crédito? O que é que tá acontecendo aqui? O que é que ele tem? Nada, nada, nada. Eu engoli o cartão de crédito. Ele ficou preso aqui na engrenagem do equipamento. Calma, calma, calma que eu já vou chamar o serviço médico. Saraiva. Ela acreditou. Não, Saraiva. Saraivinha. Saraivinha não faz assim. Olha só, pena. Saraivinha, acho que eu quero limitar aqui. Tá mais calminha agora, tá? Agora tô. Seu Saraiva! O senhor por aqui! Assim, eu acessi! Saraiva! Pelo amor de Deus! Não estou aqui, não. Eu estou em São Januário. Em São Januário? Isso! Eu estou querendo saber se o Eurico Miranda já enfiou o viola no saco. Saraiva, vamos embora imediatamente? Pergunta idiota. Tolerância zero. Vamos lá.